E eu que fiquei 10 dias fora de casa, e quando voltei tinha um pombo e um ninho com dois ovos. Aqui ó, eu transferi os ovos, o ninho, e ele pra dentro da caixa aqui, fechei. Aí depois eu vou descer ali onde tem a mata e vou colocar ele lá, né? Pra ele ficar com o ninhozinho dele aqui, pra ele conseguir chocar e viver lá, tadinha, tá com medo.